Ok, pra você cliente que comprou a câmera IP, eu vou ensinar pra você agora como que configura a câmera no celular sem precisar do computador, ok? Tá aqui a câmera. Eu acabei de conectar aqui a fonte e o cabo USB lá no modem. O modem é igual a esse que você tá vendo na foto agora, tô colocando uma foto pra você saber. Então o cabo vai aqui na câmera e o outro no modem, ok? O que eu fiz com a minha aqui? Aqui embaixo no fundo dela tem um botão reset, esse pequeno furinho aqui, tem escrito aqui reset, ok? Você vai com um palito, pode ser um palito de dente ou qualquer coisa fina que caiba aqui dentro. Você vai apertar no botãozinho que tem aqui, você vai sentir ele dando um pequeno clique, ok? E apertar por 10 segundos pra sua câmera resetar e iniciar, ok? Ela vai iniciar e o reset você vai saber que deu certo, porque ela vai girar depois de algum tempo, fazer algumas rotações, ok? Eu tirei a minha aqui da caixa agora e só tirei o cabo e a fonte e a gente ligou e agora vamos passar aí pro celular. Agora vem o celular. Agora, aqui no Google Play, você vai baixar esse aplicativo aí no seu celular, ok? É com ele que a gente vai fazer a configuração da câmera IP, sem necessidade do contador. Tudo vai ser pelo celular, ok? Baixa esse aplicativo, se você estiver vendo esse vídeo pelo YouTube, vou deixar o link dele na descrição do vídeo. Ou se você quiser aprender como fazer a configuração usando o computador, acesse esse link que está aqui do lado, você vai para o vídeo para configurar pelo computador, ok? É só acessar o link que está aí e você vai direto para o outro vídeo, ok? Vamos abrir aqui então, porque eu já baixei o meu aplicativo. Vou clicar em abrir e vou clicar nesse ícone de câmera com mais aqui à esquerda, ok? E o próximo passo aqui é procurar a câmera. Já que eu acabei de conectar a câmera IP no modem e na tomada, ela está aqui piscando do lado. Eu sei que ela está ligada. Vamos então procurar essa câmera aqui na rede, porque esse celular está conectado na mesma rede via Wi-Fi que a câmera está, ok? Então é importante que a sua câmera IP esteja conectada na mesma rede, no mesmo modem que o seu celular está via Wi-Fi. Eu vou clicar em procurar aqui, ele vai procurar a câmera. Então ele encontrou esse código, eu não vou apertar nem em atualizar e nem em cancelar. Vou apertar em cima desse código aí, a JT0388, ok? Você faz a mesma coisa, clica em cima desse código. Apareceu então aqui o código já da câmera, a ID da câmera. Então eu vou clicar nesse botão direito, que fica aí em cima. Vou clicar em efetuado, ele está à direita e logo no topo, clica em efetuado, ok? Clicou em efetuado, a câmera já apareceu online aqui para mim. Eu vou clicar aqui em cima dela. E ela já apareceu aqui online, ok? Eu posso controlar a câmera. Muito bem. Eu vou voltar aqui agora. Clicar em voltar. Minha câmera está aqui online. Agora vamos configurar para ela se conectar via Wi-Fi, ok? Ao lado direito aqui tem essa engrenagem. Você vai clicar sobre essa engrenagem e tem algumas opções. Eu vou agora clicar aqui em definições Wi-Fi. E vou clicar nesse botão aqui, Wi-Fi disponível. Vou dar um clique sobre ele. Está procurando aqui uma rede Wi-Fi. Logicamente que a gente vai conectar na mesma rede Wi-Fi que ela está pelo modem, né? No mesmo modem. Ela não encontrou. Vou clicar mais uma vez. É normal que isso aconteça. Geralmente ela encontra na segunda procura. Não encontrou. Vou procurar mais uma vez. Aí ela já achou. A minha rede é essa aqui mesmo. GVT 8349. Eu estou com um sinal aqui de Wi-Fi de 76%. Eu vou clicar sobre a rede. Eu vou dar um clique sobre ela aqui agora. Pronto. Apareceu lá o nome lá em cima. Está me confirmando. GVT 8349. Wi-Fi disponível. Não vou clicar mais porque eu já achei a rede. E aqui tem a palavra passe. Eu vou clicar aqui nesse campo para preencher. A palavra passe aqui é a senha Wi-Fi, ok? A senha aqui da minha rede Wi-Fi. Eu vou clicar aqui em mostrar a senha, mas vai aparecer só para mim porque eu vou colocar uma faixa aqui nesse campo. Então preenche com a sua senha Wi-Fi, ok? Preenchi aqui com a minha senha Wi-Fi. Está aí a minha senha. Eu vou clicar agora em efetuado. Definições foram bem sucedidas. Agora o que eu devo fazer agora é tirar o cabo da câmera, ok? O que deve ser feito agora, depois de ter colocado a senha, é tirar o cabo da câmera. Eu vou fazer isso. Coloquei a senha Wi-Fi aqui do roteador e vou tirar o cabo de rede e deixar apenas o da fonte. E a minha câmera vai reiniciar. Vamos ver aqui, esperar alguns... Esperar um pouquinho para ver. Ela está reiniciando. Eu sei que ela está reiniciando porque ela está girando neste momento, ok? Ela vai fazer alguns giros aí. Ela está resetando devido a ter colocado a senha aí. Então, você não estranha, a sua câmera vai fazer exatamente isso, ok? Vamos voltar aqui agora para a parte do celular. Voltando então aqui para a parte do celular. Eu sei que a senha Wi-Fi que eu acabei de colocar deu certo porque eu acabei de tirar o cabo e a câmera aparece aqui para mim online, ok? IPCAM, está o código dela lá embaixo e o status dela, o estado dela está online. Vamos abrir aqui para ver se está mesmo. Ok, você está vendo aí o escritório aqui, o ambiente onde eu estou e está funcionando aí perfeitamente, ok? A câmera está ligada via Wi-Fi agora. E agora vamos para a segunda parte aí da configuração da câmera IP. Vou voltar aqui. Você pode fazer a mesma coisa. Então, a gente já sabe que ela está agora funcionando via Wi-Fi, né? A gente dispensou o cabo, então eu posso levar ela para qualquer lugar aqui do ambiente onde eu estou, que ela vai funcionar via Wi-Fi. Eu vou clicar no mesmo botão aqui da engrenagem, que é as configurações da câmera. E vou agora em definições de utilizador. Essas quatro opções aqui. Vou clicar aqui em definições de utilizador. Apareceu aqui para mim algumas opções. Uma delas é o utilizador, que é o admin. Eu não vou mudar esse campo. E embaixo tem a palavra passo, ok? Vamos então escolher aqui agora uma senha de acesso para essa câmera. Ou seja, se você tiver esse código, esse código que a gente acabou de copiar da câmera, que a gente achou pela rede. Se eu tiver o seu código, eu posso ter acesso à sua câmera, ok? Sem qualquer restrição. Para que eu impeça que outras pessoas tenham acesso à minha câmera, eu vou criar uma senha para que essa câmera seja acessada só por senha. Então vamos criar uma senha aqui agora para ela. Eu vou criar aqui um. Criar uma senha fácil, apenas como exemplo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou mostrar para você aqui essa senha. É a senha da câmera agora. Eu vou clicar novamente em efetuado, ok? Clicar em efetuado. E a câmera, mais uma vez, vai reiniciar. Tanto é que o estado dela agora mudou de online para a ligar. Ou seja, a câmera está reiniciando. Ela fez um desligamento. Ela vai agora voltar a fazer aquele estado de rotação para ela confirmar a configuração que eu acabei de colocar nela. Então ela está offline agora. Não adianta eu acessar. Vou clicar aqui. Não tem como porque ela vai reiniciar agora. Vou mostrar para você agora aqui. Então a câmera agora está reiniciando, ok? Ela está aí fazendo aquele movimento a terceira vez. A primeira vez foi no reset. A segunda vez foi quando eu coloquei a senha do Wi-Fi aqui. E agora, quando eu cadastrei a senha de administrador da câmera, ok? E a senha para ter acesso a ela, ok? Então ela está fazendo esse movimento de rotação. Vamos voltar agora para o aplicativo, ok? A gente voltou aqui agora para o aplicativo. Então agora a câmera já está normal. Está com acesso normal. Eu vou abrir ela aqui. Vamos conferir. A imagem já aparece para mim aqui. Eu vou virar essa tela. Ok. Aqui já apareceu alguns comandos. Então a minha câmera está girando aqui. Pode ver aí alguns objetos em cima da mesa. Ok. A câmera está funcionando aí 100%. Se ficou alguma dúvida aí e você não conseguiu utilizar a sua câmera, deixe seu comentário aqui abaixo, que eu vou responder logo mais. Ou se você é um cliente LG, me procure aí no WhatsApp, que eu vou responder aí as suas perguntas, ok? Obrigado você que assistiu o vídeo e qualquer dúvida é só nos procurar aí, ok? Até mais. E aí